Abril está aí né, estamos passando por aqui para desejar um excelente mês de abril aí a todos vocês, clientes e amigos das óticas Vani e ao mesmo tempo apresentar para vocês 4 óculos, 4 reposições, 4 peças lindíssimas que nós recebemos nesse início de mês e eu quero apresentar para vocês. Primeiro óculos, o novo Mont Blanc. A Mont Blanc lá atrás no começo dos óculos tinha esse óculos aqui, era o clássico da marca e eles deram uma parada, não fizeram mais e agora retornaram com esse modelo. Vou até colocar no rosto para vocês verem, olha que peça linda, aquele aviador que automaticamente já fica lá em cima, já valoriza o rosto, fecha bem na sobrancelha e não dá aquele aspecto triste para o rosto, ele não é um aviador que cai a expressão, pelo contrário, ele fica lá em cima, valoriza super e um detalhe importante, a cor das lentes. Olhem que verde lindíssimo, aquele verde mais claro que dá para usar no sol e também em ambientes fechados. Segundo óculos para esse mês de abril, o Tom Ford, aquele que vocês já conhecem. Edu, qual que é que nós já conhecemos? Esse, esse é um sucesso absoluto, tanto para os homens quanto para as mulheres, as mulheres cumpram mais. Esse óculos então vocês já conheciam e eu quero mostrar a outra cor dele, na verdade a indicação para o mês de abril, essa cor. Que coincidência com o verde também, o verde está muito em alta, as lentes verdes claras estão muito em alta e lembrando que dá para colocar a graduação, mas a coloração é exatamente igual ao original, é uma cor linda de se usar. Segunda indicação para o mês de abril. Terceira indicação para esse mês de abril, esse não vai dar para eu provar, que vai ficar muito feio em mim, mas eu vou mostrar em mãos para vocês aqui. Saint Laurent. Aliás, uma das marcas que mais cresceu aí no segmento óptico foi a linha Saint Laurent. Gente, esse óculos é demais. E é engraçado, tem umas clientes que elas têm um raciocínio lá em cima, né? E elas já pediram esse óculos para mim lá no final do ano passado. Edu, eu quero esse Saint Laurent, eu quero esse novo. E está aqui, gente, a peça realmente é magnífica. Olha esse detalhe no dourado aqui, isso dá uma valorizada. O dourado está muito em alta, a gente está sempre falando isso. Esse ano de 2024 só vai dar dourado. E a combinação aqui está perfeita. Saint Laurent, um dos mais procurados hoje. Temos aqui nas óticas Vani, esse gatinho clássico com o dourado na parte superior. Quarta indicação que eu quero falar para vocês aqui, trata-se de um Tom Ford. Esse óculos, ele não surpreendeu a gente não. Tem óculos que surpreendem, né? A gente olha e fala, ah, esse óculos vai vender, mas quando a gente vê ele vende muito. Tem óculos que vende e tem óculos que estoura, né? Esse aqui está estourando. Vou mostrar para vocês. Aquele gatinho clássico que as mulheres adoram. E aquela cor maravilhosa, aquele tartaruga novo, né? Aquele tom mesclado novo que vai ver em todo tipo de pele. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que peça linda. E a combinação das cores, né? Esse azul marinho com esse tom tartaruga. Gente, essa peça é perfeita. Mulheres de bom gosto e que é algo diferenciado e ao mesmo tempo para o dia a dia. Está aqui o novo Tom Ford, a nova cor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.